Fala minha galerinha, olha só, quando a gente ganha a luta e que a gente pula o queijo, a gente nem sabe o que a gente faz, a gente só tá felizassos com tudo que tá lá, mas tem esses, né, que ganham a mídia, falador, enxedor de linguiça, vou falar, eu não tenho nada contra o Trump, eu não tenho nada contra o Elon Musk, eu não tenho nada contra esses caras, pelo contrário, parabéns aí, tá mais do que junto, depois dentro do queijo, pra vocês verem como vocês são falador, na hora que eu pulei, vocês falaram que eu não cumprimentei, mas quando eu tava lá dentro, ninguém quem falou que eu cumprimentei, então ó, dá uma acalmadinha, tão mais do que junto e é nóis. Fala minha galerinha, olha só, quando a gente ganha a luta e que a gente pula o queijo, a gente nem sabe o que a gente faz, a gente só tá felizassos com tudo que tá lá, mas tem esses, né, que ganham a mídia, falador, enxedor de linguiça, vou falar, eu não tenho nada contra o Trump, eu não tenho nada contra o Elon Musk, eu não tenho nada contra esses caras, pelo contrário, parabéns aí, tá mais do que junto, depois dentro do queijo, pra vocês verem como vocês são falador, na hora que eu pulei, vocês falaram que eu não cumprimentei, mas quando eu tava lá dentro, ninguém falou que eu cumprimentei, então ó, dá uma acalmadinha, tão mais do que junto e é nóis.